E aí, eu sei, bom dia Brasil, bom dia Uberaba, estamos ao vivo, muito obrigado pela audiência e pelo carinho de vocês, sempre ligado com a gente, segunda-feira maravilhosa, né? Acabou o carnaval, acabou tudo, começa tudo de novo, né? Muito obrigado pelo carinho, onde vocês estavam assistindo aquele super abraço, né? Aquele super beijo do Aguídeo Costa para você e toda a sua família. E hoje, a mensagem do dia é fantástica para você que me assiste em todo o Brasil. Olha só, nunca seja com uma fotografia que mostra apenas sua beleza. Seja com uma moeda que de um lado mostra seu rosto e de outro lado mostra o valor que você tem. Essa é a mensagem do dia. Voltamos amanhã, terça-feira, com mais uma mensagem do dia para todo o Brasil. Eu, você e a TV Show, bem pertinho de você. Aquele super abraço, aquela ótima semana, ótimo dia para você. A casa é nossa, mas a festa é sua. Um super beijo. Até amanhã. Aquele abraço. E aí E aí